Tegra, beleza! Uhul! Estamos de volta com o detonado do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vamos lá. Deixa eu aumentar meu volumizinho aqui só rapidinho. É que peido! É filpendo! Não é filpendo! E é alohomora! Não é alohomora! Harry, não se atrasse para o de herbologia. Estou esperando a entrada da estufa. Te vejo em breve. Hermione. Hum! Catinha! Vamos! Chega de ver carta. Aqui eu podia tirar que era uma passagem secreta. Aí, 67 já. Então vamos lá. Tomar aqui no buga meu mouse agora. Sempre bugava nessa parte. Ali tem uma passagem secreta. E o Harry se faz... O quê? Como assim? Ah, tá, né? Com certeza era uma passagem secreta. Alohomora! Roubamos a gatinha. Nossa, gatinha voou no ar. Pega, gatinha! Uuuuhuuu! Aí ele vai ter um sapo e um pirraça. Aí ele tirou life. Que merda! Surpresa ou caralho! Ó, o bug bug bugando já. Mentiroso. Ninguém pertence ao zoológico aqui, a não ser você. Aí, ele tá morrendo. Aí, ele morreu, pirraça. Pelo menos não deu bug. Cadê o sapo? Cadê o sapo? Aqui. Tá, recuperei a minha life. Agora vamos pegar os feijãozinhos. Podia jurar que era um, né? Caraca! Acho que não tem nada aqui, não. Então deixa. Vamos embora. Aí, vai ter o Fred e o Jorge. Eu tenho 25. Tenho 105, na verdade. Começo com o Fred, não com o Jorge. É claro que eu não tenho, né? Por que eles fazem uma dancinha? Nossa, mas eles saem de qualquer lugar. Isso que é uma coisa muito fantasmagórica. Mais uma dancinha. Nossa, mas some de uma hora pra... Ali, tomando que esteja, não. Ah, outra carta. Harry, você... Harry, se você se atrasar para a aula de Herbologia, a Grifinada pode perder pontos da casa. Apresse-se Hermione. Tá bom. É. Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Oba, ali tem uma passagem. Eu tô perguntando assim. Como que deixa os vídeos em full? Que ocupa a tela toda do YouTube, mas sem ser em HD. Se vocês souberem, me avisem. Ah, sim, mano. Que é isso? Ali tá o carinha do Lembron. Vamos ver se... Ah, vamos lá logo. Aí, ó. Esse é o Neville. Esse é o meu Lembron. Me diga se você esqueceu de fazer alguma coisa. Ah, está me dizendo que em breve teremos aula de Herbologia. Ah, quase esqueci. Cuidado com o Draco Malfoy. Ele estava xeretando por aqui há um minuto atrás. Ih! Já tentou voar em vassoura? Acho que eu tenho um pouco de medo de voar. Ele tem medo de voar? Só um feijãozinho? Meu Deus, um feijãozinho vai adiantar nada. Ah, Deus. Chega. Uma passagem secreta. Lá vai ter uma cartinha, com certeza. Se o áudio estiver muito alto o microfone, eu vou tentar abaixar, mas... Eu acho que está reforçando muito o microfone. Mas se eu abaixar agora... Ele pode ficar do mesmo jeito que estava antes. E o mesmo jeito que estava antes estava muito baixo. Alô, mamorra! Alô, mamorra! Aí, uma cartinha. Caraca, hoje é dia das cartinhas. Terceira cartinha. Ah, eu ganhei o livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal. É bem legal, estou no capítulo 5 ainda. Ó, tome cuidado para não cair, beleza? Ah, mas vai ter que cair. Aí, pronto. Porque se você se julgar, pode perder life. Então, vamos por aqui. Deixa eu ver quem é esse. Ele vai achar primeiro, ainda bem. Sobre para você. Olha, vai ter o save game. E olha quem está lá atrás. Vai estar o Draco Malfoy. Ah, eu salvei antes. É, então é isso, galera. Falou, até o próximo vídeo. Tchau!